Olá, bem-vindo à Esquadra Consultoria. A captação de recursos é a ferramenta crucial para a execução dos seus projetos. Existem muitas formas de captar recursos que podem ser utilizadas, e este curso visa apresentar as diversas possibilidades aos participantes. Você conhece as leis de incentivo fiscal? Sabe quais as modalidades que podem submeter seu projeto? Seja para cultura, esporte, saúde, social, meio ambiente, tecnologia ou outra área, este curso foi desenvolvido para você. Não bastando estas inúmeras alternativas, os participantes terão acesso a fontes nacionais e internacionais de captação de recursos. Agentes multilaterais, bilaterais e o governo federal, se conv, terão acesso aos sistemas, suas leis, seu funcionamento, conhecerão os documentos necessários e muito mais. Ao realizar este treinamento, você conhecerá diversas fontes de recursos para submeter seus projetos. Tudo isso em um treinamento prático, nas fontes, aprendendo de fato o seu funcionamento, em todas as fases, desde o credenciamento até a fase de prestar contas do seu projeto. Ficou interessado pelo curso? Então venha para a Esquadra Consultoria. Ficou interessado pelo curso? Tchau.